Muito boa tarde para você meu amigo, muito boa tarde para você minha amiga, para o senhor e para a senhora. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cidade Urgente desta quarta-feira, hoje dia 27 de dezembro. E desde já gostaria de contar com a sua participação, você que ainda há pouco estava acompanhando o Câmera 13 com a nossa queridíssima Conceição Sampaio, vai ficar conosco a partir de agora. Seja você meu amigo, irmão da capital ou então do interior do nosso estado para participar do nosso programa, é muito fácil, basta você ir nas nossas redes sociais, através do Facebook, é só digitar programa Cidade Urgente Manaus. Lá você vai curtir as nossas fotos, nossos vídeos e também você pode mandar sua mensagem. Outra forma também é através do Instagram, é só digitar arroba Álvaro Campello Oficial ou então arroba Tiago Cuara Oficial. E se você preferir, basta aí você ir no WhatsApp, mandando a sua foto, o seu vídeo, a sua mensagem para falar um pouco da sua comunidade, do seu bairro e também do seu município. Minha gente, a Fundação Estadual do Índio realizou na última semana uma eleição para eleger aí a nova presidência. Vamos trazer mais detalhes aqui na matéria. Lideranças de 30 etnias indígenas do Amazonas se reuniram na última semana para eleger o novo presidente da Fundação Estadual do Índio durante o encontro que aconteceu no bairro Taroumã, na zona oeste de Manaus. É por isso justamente que nós estamos aqui hoje colocando o novo presidente da FEI, Fundação Estadual do Índio, para que venha atender as calhas, os autos e principalmente a nossa comunidade que foi esquecida. Então, por tantos tempos, tantos presidentes da FEI que tiveram aí, da própria CEI Índio, nunca tomaram providência para ver a nossa comunidade. Principalmente, ela é a comunidade maior que tem a do povo Cocama, junto com o Ticuna, na área de município de São Antônio do Içá. Então, nós queremos que alguém tome um conhecimento, como agora nós estamos elegendo um novo presidente, para que ele venha tomar providência junto com nós, com os lideranças, para nós podermos tomar uma providência melhor para o nosso povo de lá, que são muito sofridos e carentes lá. Os indígenas puderam relatar diversos problemas que sofrem diariamente em suas cidades, como é o caso da educação, saúde e até mesmo água potável. Este cacique acredita que, com a nomeação do novo presidente, os indígenas possam ter mais atenção por parte do poder público e que os problemas possam ser resolvidos para a melhoria de suas comunidades. É muito importante o primeiro encontro dos povos indígenas, junto com a liderança de cacique de base, para nós definirmos, em nossa defesa, para o nosso direito, o novo presidente indígena dos povos do Amazonas. O dever do novo presidente indígena é de fiscalizar junto com as lideranças indígenas e visitar todas as comunidades, ver a importância mesmo da dificuldade, para que armos o mecanismo de nós termos em nossos direitos, o nosso programa e do nosso direito, não só nas bases como na terra indígena, como mineração social e saúde básica o suficiente para o nosso direito. Agora, presidente, são quantas entinias que estão participando aqui? Como que está a relação hoje do índio e todo o estado do Amazonas? Bom, aqui tem vários caras de rio, tem madeira médio, alto e baixo, solimões alto, médio e baixo, rio negro e baixo Amazonas. Justamente aqui estamos com 195 parentes e 32 comunidades de caras de rio. Infelizmente, infelizmente, é uma realidade que esses indígenas sofrem diariamente. São comunidades indígenas que têm problemas na questão da educação, têm problemas na questão da saúde pública e até mesmo, minha gente, em água potável. Como é difícil a gente encarar uma realidade como esta? Porque, segundo a Constituição Brasileira, todo cidadão, todo cidadão tem direito à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, à moradia, enfim. E nós não podemos discriminar os nossos irmãos indígenas. São mais de 30 etnias que se reuniram na última semana para eleger o novo presidente da Fundação Estadual do Índio, que, neste momento, deve estar se reunindo com o governador Amazonino Mendes para tratar, para traçar algumas estratégias e dar melhor continuidade aos trabalhos que estão sendo realizados com sucesso e também melhorar as questões básicas que esses índios estão reivindicando. É inadmissível a gente mostrar uma matéria como esta e dizer que os indígenas, até hoje, estão reclamando por conta de água potável. Estão tomando água contaminada. Nós sabemos da realidade que diversas cidades do interior do estado estão vivendo. Tem municípios aí que estão passando por situações difíceis mesmo. Questão da questão econômica do município. Agora, nós não podemos discriminar os nossos irmãos indígenas, não. Eu espero que o próximo presidente, que já foi eleito, que o próximo presidente da Fundação Estadual do Índio possa realmente ir nessas comunidades, ir nessas cidades do interior do estado, conversar com os indígenas e cobrar dos prefeitos uma situação mais rigorosa, uma situação mais enérgica em relação a isso. A questão da saúde, a questão da educação, a questão de uma água potável de qualidade. O que os indígenas reivindicam não são coisas grandes, não. Eles reivindicam apenas uma melhoria básica para isso. E nós, do programa Cidade Urgente, estamos vendo uma situação como esta e estamos de olho. Já conversamos com algumas lideranças indígenas, eles já estão mandando mensagens a todo momento para a gente, dizendo de uma realidade que estão vivendo. E o que nós esperamos é que esse ano de 2018, que está chegando, possa ser um ano diferente para esses indígenas. É o que nós esperamos e, com certeza, é o desejo do governador Amazonino Mendes. Que essa realidade possa ser mudada e que esses indígenas possam viver com mais tranquilidade e com mais dignidade. Agora são 12 horas e mais 47 minutos. 12 e 47. Minha gente, nós sempre damos espaço aqui às pessoas que nos procuram diariamente através da produção do nosso programa. As pessoas procuram aqui em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E eu tenho a honra de recebê-la aqui nos estúdios do programa Cidade Urgente, a dona Antônia Ferreira Lima. Ela é moradora do Conjunto João Paulo II, lá no meu bairro querido do Nova Cidade. Minha gente, ela está desempregada há mais de um ano e veio ao programa tentar uma vaga. Ela tem experiência como cozinheira. Dona Antônia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. Dona Antônia, então, que a senhora está há um ano desempregada, é isso? É, um ano desempregada, doutor. E a senhora já trabalhou apenas como cozinheira? Não, já trabalhei como cozinheira, já trabalhei como serviço gerais, de ajudante de cozinha, mas a minha especialidade é cozinheira. E nesse ano a senhora estava fazendo apenas alguns bicos? Nesse ano que passou, eu estava só fazendo bico. Fazia, trabalhava um mês num lugar, 15 dias no outro, só assim. E qual é a experiência? Qual é o que a senhora sabe mais cozinhar? Fazendo doces, bolos ou cozinha de modo geral? Cozinha de modo geral. Além de cozinheira, só está também através de serviços gerais? Também, através de cozinheira, serviços gerais, ajudante, porque quem está desempregado não vai escolher, né? É verdade. Não escolhe. E eu estou desempregada e eu preciso trabalhar porque a pessoa desempregada passa necessidade, né? E é o que eu estou passando. E a senhora é moradora do conjunto Nova Cidade, João Paula, Nova Cidade. A senhora mora com quem? Lá eu moro com a minha filha, que inclusive ela tem problema mental, ela saiu de casa, deixou os dois filhos dela comigo, né? Estão lá. E também perto tem a casa das minhas filhas, que moram perto também, né? São meus vizinhos. Então, tá aí, minha gente. Você que é dono de cozinha, você que está à procura de uma cozinheira, não apenas em cozinha industrial, mas também em casa de família, ou então, quem sabe, você está à procura de serviços gerais, chega aqui no nosso programa, mas a dona Antônia, ela deixou o número de contato aqui, que você pode ligar, que é o 994-63-7571. Repetindo, hein? É o 994-63-7571. 994-63-7571. É muito fácil. Ligue para a dona Antônia, dê essa oportunidade para ela, e dê essa alegria, não é isso, dona Antônia? Em 2018, se Deus quiser, será... Eu não quero sair 2017, 2018, desempregada, passando necessidade como eu estou, né? Verdade. Então, tá aí, minha gente. Então, mais uma vez o telefone é o 94-63-7571. Ligue para a dona Antônia, dê essa oportunidade, seja de cozinheira ou então de serviços gerais, mas dê essa oportunidade para ela, que ela está necessitando, é mãe, é avó e tem que cuidar da sua família. Dona Antônia, muito obrigado pela sua confiança, por ter vindo aqui ao nosso programa, e eu espero que, daqui a pouco, no final do nosso programa, a gente possa receber uma notícia boa, tá bom? Eu acredito. Tá bom. Fica ali, chegue lá com o PC. Minha gente, agora são 12 horas e mais 51 minutos, eu quero chamar agora o repórter Ralidson Martins, ele vai falar aí... Não, o Ralidson não, vamos chamar uma matéria, é isso, Josué? Ainda dá tempo aí de chamar a matéria? Então, tá bom, daqui a pouquinho o Ralidson vai entrar ao vivo conosco para falar aí a respeito do trabalho da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, falando sobre o Réveillon da nossa cidade. Mas, antes disso, o Amazonas registra aí um alto índice de ligação clandestina. E isso aí tem gerado bastante perturbação para muita e muita gente, hein? Vamos acompanhar na matéria. Ao todo, 27 mil ligações clandestinas foram flagradas pela Eletrobras no Amazonas. O número corresponde ao registrado neste ano. Até o mês de novembro, para combater a prática, uma campanha foi lançada. Vale lembrar que furto de energia é crime, além de provocar curtos circuitos, desligamentos, oscilações de energia e riscos de acidentes. Gera transtorno e deixa a conta de todos mais cara. Segundo a empresa, foi recuperado o valor de 56 milhões de reais correspondente ao desviado pelas ligações clandestinas no Amazonas. Ações de fiscalização são realizadas periodicamente. As operações de perda de energia são realizadas com apoio da Delegacia Especializada no combate ao furto de energia, água, gás e serviços de telecomunicações e perícia do Instituto de Criminalística. O trabalho de inspeção, ele consiste na visita à unidade consumidora, visita essa na qual o responsável pela unidade é convidado a acompanhar o trabalho de inspeção. Se for constatado algum tipo de situação irregular, algum tipo de situação que mereça alguma correção, esse vai ser apresentado ao responsável. Os consumidores podem acompanhar as ações de fiscalização, levantar informações de regularização e fazer denúncias anônimas sobre ligações clandestinas por meio do site www.pegamal.com.br. Pois é, então você viu aí que fazer gato causa prejuízo. Causa prejuízo. Quando a sua conta de luz vir bastante alta aí, não dê desculpa não, porque às vezes pode ser um vizinho, pode ser pessoas próximas da sua residência fazendo gato e complicando a sua vida. Então caso você queira fazer aí a sua queixa, é o www.pegamal.com.br. 12 horas e mais 53 minutos. Halidson Martins, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Cidade Urgente aqui pela Band Amazonas. Minha gente, a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado lançou na tarde de ontem aí a Operação Réveillon 2017. Enfim, vários órgãos de segurança pública vão estar presentes aí neste Réveillon da nossa cidade. Mas Halidson, quer dizer que vão ser mais de 2 mil homens que vão participar dessa? Mais de 2 mil homens estarão trabalhando para garantir a segurança dos foliões, das pessoas que vão passar o Réveillon na Ponta Negra, na Orla do Canos, ali no Amarelinho, e também na Zona Norte e também na Zona Leste de Manaus, ali próximo ao T4, próximo ao Shopping T4, que foi inaugurado aí no começo desse mês. Agora, não é apenas a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, mas também Manaus Trans, Corpo de Bombeiros, é isso? Isso, Manaus Trans, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, vai estar também o pessoal do Conselho de Tutelar, toda a equipe de amparato, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, na questão de segurança, vão estar aí nas ruas para garantir aí a melhor segurança para a população que vai curtir o fim. No final de ano, vai passar o Réveillon no final de ano aí, nesses pontos que serão realizados pela Prefeitura, né? Tanto na Ponta Negra quanto também na Orla do Amarelinho, ali no Educandos, na Zona Norte, ali no bairro da Lagoa Azul e também na Zona Leste, ali no próximo, em frente ao T4. Agora, Ralides, as pessoas também têm que tomar ciência, não apenas na questão da segurança pública, mas também do funcionamento das agências bancárias. Atenção, minha gente, para você que ainda não pagou a sua conta bancária, caso você queira fazer algum tipo de transferência, ou seja, fazer alguma coisa em alguma agência bancária, os bancos vão funcionar até quando? É isso que você falou, né, Tiago? O pessoal tem que ficar bastante atento para quem vai fazer os pagamentos de boleto bancário, conta de água, luz, TV por assinatura. As agências bancárias vão estar atendendo o público até amanhã, quinta-feira, no horário, normalmente, né? Até as três horas, até as quinze horas e depois retornará só no dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira. Na sexta-feira vai ter só serviços internos, né? Os trabalhos internos, né? Quem trabalha nas agências bancárias vão trabalhar na sexta-feira, normalmente, mas só nos serviços internos para atender a população ao público só, novamente, na terça-feira, dia 2. Então aproveite, hein? Hoje até as três horas da tarde e amanhã, amanhã vai estar uma loucura, amanhã vai ter fila atrás de fila aí, mas aproveite até hoje, até as três da tarde e amanhã também até as três da tarde. Porque sexta-feira, os bancos, qualquer agência bancária não irão funcionar, somente irão funcionar na terça-feira, dia 2. Isso aí, as pessoas têm que ficar bastante atentas, né? Com certeza, as pessoas têm que ficar bastante atentas e aí para não ter problema aí logo depois com contas vencidas, com boletos vencidos, então isso é importante. É importante, né? Eu sei porque você está rindo, né? Porque você tem um grande amigo aqui. Está aqui, cadê ele? Pode chamar? Pode chamar? Pode. Atenção, meu amigo Lauro. Aquela música, né? Aquela música. É outra música? Outra música? Já no carnaval, já? Que isso? Já em clima de carnaval? Não é quadrilha não, não é quadrilha não, mano. Rapaz, por que que é de cabra? Tiago. Tiago, o Puqueca de Caprio, o Puqueca de Caprio é bem famoso, é bem... Eu pensei que ele ia entrar nível de carimbó, mas carnaval o Puqueca. Já em clima de carnaval, né? Olha aí, o pessoal lá no bairro do Mutirão assiste o programa direto, né? Sério? Vou mandar até um alô para o pessoal do bairro do Mutirão, que está acompanhando o programa Cidade Urgente aqui pela Band Amazonas. E o pessoal fala muito do Puqueca, né? Ele pede para o Puqueca continuar aí tirando aquelas... Aquelas brincadeiras, aquelas brincadeiras contigo. Agora, Puqueca, pega o microfone rapidinho aí. Agora, por que é hip-tiba de carnaval? É porque, Tiago, primeiramente, passe o pano nessa calça. Rapaz, ele tinha que tirar uma brincadeira. Mas, sabe, eu acho que não é dele, não, eu acho que não é. Mas pense numa calça apertada, se demorou muito para entrar aí. Não, 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 não. Música para calça. Não, 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 não. Agora, 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 por que carnaval? Por que, Carnaval? Porque é o seguinte, Tiago Cuara, é... O Natal tudo bem, o Natal... A gente... Passa em casa, tranquilo. Passa em casa, agora o Réveillon, não, Réveillon. Ah, e aí, depois do Réveillon, já tem o carnavalzão bacana. Carnaval. E esse ano, Tiago, novidade. Rapaz, nós vamos ter a Banda do Pacoá. Vamos ter a Banda do Pacoá. Nós vamos ter a Banda do Bicudo. Banda do Bicudo. Tem as velhas lá, as viúvas lá, rapaz. As viúvas lá. As viúvas lá. São 14 viúvas, meu irmão. Exatamente. A Banda do Farenhada. A Banda do Farenhada. E vai ter a Banda... Rapaz, tem uma Banda também, tu que o meu primo, Helder, montou também. A Banda dos Meninos Criado com Vó. A Banda dos Meninos Criado com Vó. Exatamente da Zona Leste, bairro do Mutirão. Vem aí a Banda do Bocal. Banda do Bocal? Exatamente. A Banda do Bocal. É mesmo, é porque... É a Banda do Bocal. É mesmo. Bocal queimado, né? Mentira. Beleza, senhor. Fica aí. Um abraço. Aguente. Um abraço. Vai embora. Tchau, tchau. Olha só. Olha só, a calça dele. Olha só, o Josué... Por isso que eu pergunto pro Josué. O Josué, tem tempo pro programa? Tem tempo. E tem 10 minutos. Não passou nem 5 aqui. Não passei nem 5. Ele tá mandando a gente embora. Bora! Mas antes a mensagem, por favor. Mensagem para o capa de flauta. Capa de flauta. Look at me, look at me, look at me. Olha, meu amigo, o melhor sistema de segurança para a casa é você colocar aquelas pontas de vidro quebrada em cima do muro. Porque o ladrão nem perde tempo e já sabe que ali mora um pobre. Tchau, meu Deus, valeu.